Música Saudações NetWebáticas! Ora, meus pessoal, eu sou o NetWeb, vocês estão no NetWeb System in a Bench Estamos aqui para mais um episódio do modo a caminhada com a Alex Hunter Vamos então continuar este modo de jogo, deste jogo espetacular Com um novo motor de jogo e etc O FIFA este ano está um memo Temos aqui algumas coisas do social, portanto temos aqui o Sheriff Soliman Newcastle23, Alex Hunter é jogador, adoro miúdo Temos aqui a mãe do Hunter, uma vitória imersida hoje, adoro ir ver o jogo, blá 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 Mr. Alex Hunter está no ano inicial, tu mexeste, blá 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 Vamos avançar, vamos avançar porque nada do resto interessa, interessa é a gente subir Temos agora aqui uma cutscene pessoal, uma cutscene Temos aqui o Hunter, está a jogar Pokémon no telemóvel ou não? Está a ver uma entrevista do Guerl Bom, sim, obviamente Karen, este foi provavelmente o melhor gol que qualquer um que ganhou na Premier League esta temporada E para aqueles pundits que dizem que o seu ego está começando a ser um problema, o que você tem que dizer a eles? Nada realmente, eles não são os que ganham incríveis gols, não é? E só uma coisa mais, eu estava curiosa sobre... Obrigado Karen, acho que estamos prontos, tchau O gajo está lhe a subir a cena à cabeça, está está Como é que entras? Não me deixaste uma mensagem? O gajo pelos dias marcou um gol de bom Ah, hey mamãe, what's up? Thought you might be getting sick of room service Have you seen how much of a charge just to bring this up here? I guess I'm not care I'm not care I'm not care Harold Oh Alex Your dad Tanto a falar do pai que queria que ele fosse um excelente jogador, mas ele ainda não conseguiu mostrar esse valor Harold Ele era um ótimo jogador, sabe? Um monte de tipo de você Centro-aforado, um bom pé direto Um glider ao torno dos jogadores como eles não eram mesmo eles Ah, ele amava o jogo Talvez muito Talvez muito Queria ser só como o Jim E depois da sua doença Mas o pai dele alusinou-se Às vezes você só precisa aprender como deixar as coisas ir Aí está, um apoiozinho da mãe A mãe preocupa-se com a comida, não sei o que é que ela nos trouxe Espero que não seja Nem iscas Nem Nem morreu Que não gosto de nada Portanto, temos aqui Avançar Não há aqui nada de muito Novo dia de treino O foco vai ser a defesa Portanto, vamos treinar a defesa Para este clube, nosso Vamos começar o treino Vamos começar o treino Apontar o meu jogador, corte o pé Corte de carrinho e saída do guarda-redes Ok, para lá Mais mil Conseguimos Aí está, tirar bem a bola Mais mil Vamos hoje a defender bem Fica ao falhar Temos aqui um excelente já O treino já acabou Acho que já acabou Espero que tenhamos feito uma boa figura nestes treinos Portanto, o jogo agora neste momento está a carregar os dados Aí está, um A e um B, não foi mal Portanto, subimos aqui Uma boa sessão de treino hoje Portanto, vamos avançar Vamos lá ver que surpresas vêm agora a seguir Portanto, o nosso amigo de infância marcou um alto golo Está na equipa principal A vida corre bem, mas a gente também vai mostrar o nosso valor Temos mais um dia de treino Uau, hoje é só dias de treinos Estava a ver se fazer um joguinho para acabar este episódio Mas, é só treinos Treinos, 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 treinos Mas não é isso, treinar Para ser um grande jogador Vamos lá ver que treina hoje Portanto, acho que é o remate Bom dia Bom dia Vamos começar o treino Vamos fazer uns remates Apontar e rematar Isto vai ser complicado Porque eu não sou lá grande jogador da FIFA Vou escalar Tchau 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 Bom trabalho É, caraças de madeiro Tchau Tchau Ponto bónus Quase, quase 10 mil pontos Não foi mal. Um A. Excelente. Vamos continuar. Correu melhor do que eu esperava. Agora temos que apontar o jogador e rematar. Ok. Supostamente devemos receber uma espécie de cruzamento. Deve ser isso. Ou não. Manter para rematar. Aí está. Aí está. Ok. Está a correr bem os treinos hoje. Agora a bola aposta. Também acontece. Que tal. Mais aqui um bom remate. Está quase. Queria só mais aqui um tomate. Aí está. Epa. Só mais um. Aiii. Este já foi para o terceiro anel. Bom trabalho. Aí é o posto para terminar. Chuta. 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 Boa. Mesmo na reta final. Mesmo conseguimos um B. Epá. Que tristeza. Mas pronto. Sempre foi melhor call que eu esperava. Temos já aqui duas fases de treino. Será que ainda temos algum jogo. Ou ficamos aqui só pelos treinos. Aí deu para subir além mais a potência. Muito fixe. Portanto agora o remate vai ser mais forte. Em bolas divididas e com o controle também do adversário sobre nós. Vamos ter maior capacidade de fugir ao adversário. E um maior controle de bola. Não é? Temos aqui um ponto de perícia. Onde é que a gente vai gastar? Onde é que nós vamos gastar este ponto de perícia? Isto custa aqui. Precisa um delivery? Vamos. Ainda não tive lançamento longo. Estilo. Não. Este estilo é o menos. Passo com efeito. Vamos usar aqui o passo com efeito. Foi um bom update. Aí está. Newcastle Aston Villa. É dia do jogo para o Newcastle. Vamos lá ver como é que o nosso Alex Hunter se vai... O jogo vai desenvolver. Vamos marcar algum golinho. Vamos controlá-lo. Vamos controlar então a equipa ou o Hunter? Vamos controlar o Hunter. Outra vez que a controlámos em equipa não correu lá muito bem. Estamos quase nos 12 mil seguidores nas nossas redes sociais. Temos aqui o Leopold Janowski. Que diz obrigado a Manchester United por nos embustar. E o Alex Hunter hoje está titular e é aí que ele pertence. Ah pois é. Temos que mostrar então ao Manchester United que... Ao senhor Mourinho que nos dispensou. Que dispensou um grande jogador. Não é? Está a ver como é que isto corre? Portanto Newcastle Aston Villa. Aí está. Tente estar aqui. Aí está. Conseguimos roubar a bola muito bem. Agora não tem ninguém. Mal passo pá. Não tinha ninguém. Os meus colegas não subiram no terreno. Não podia avançar sozinho. Já tinha 3 ou 4. Isto já não está na dificuldade com que nós começámos. Vou aqui roubar a bola outra vez. Aí está. O tipo de jogadores que esperamos. O tipo de performance que esperamos dos indivíduos. Agora um grande passo. É. 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 Agora não conseguiu fazer nada ali. É. 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 Água durante oito. Dá aqui uma boa troca de bola. Agora dá canto! O adversário dá-nos canto! A bola estava ali muito perigosa já dentro da área do Austin Villa. E agora para onde é que a gente vai pá? Vamos pedir a bola aqui ao início. Ih pá, não conseguimos ajustar de cabeça. É pá, como é que falhou o tempo? Era um passo muito, muito, muito adiantado. Não conseguimos lá chegar. Fazer aqui o nosso trabalho de fazer pressão à saída deles para o contra-ataque. Mas os gajos não desistem. E agora fazer aqui uma entrada derrubeu o meu próprio colega. É pá, tirem-lhe a bola caraças! Vá lá! É isso! Passa, passa, passa! Ih pá, passaste para o gajo errado meu. A diferença foi feita muito encarregável. Vai 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 vai! Crispe defende. E é o Williams tentando encarar o gol. É um lugar que é um lugar que é muito perigoso. Eu acabei de procurar, mas não consegui. Tinha 3 gajos para mim. E o que é que os gajos avançassem? Mister, manda lá os gajos avançar. Não é para isto, é só perder bolas. GOLO! GOLO! Como é que eu falhei isto? Como é que eu falhei isto? Tinha o lado esquerdo todo da boliza aberto. Olhem-me aqui, como é que eu falhei isto? Sacana do gajo que defendeu, é para isto. Foi mesmo à vôlei. Esta foi a mesma defesa à vôlei, carasso. Foge. Epa, agora não sei o que fiz. Mas isto estão correndo lá muito bem. FALTA! Falta sobre o Hunter! Agora uma boa falta, portanto ganhamos livre. É perto da boliza deles. E dá amarelo ao Miles Jedinak. A trevar o Hunter. Não ia receber a bola, eu acho que não ia receber a bola. E dá um bocadinho longe. E nada, mesmo bem que podias ter passado, pá. Isto está o meu desempenho. Não é grande coisa por agora. Não é grande coisa por agora. Isto está, roubamos a bola. Muito bem. Andamos um canto, nada mau. Eu queria se entrar, mas também estava indeciso se chutava. Já podia calhar, não é? Mais um canto. Remato fraco, do Hunter. Não estamos a conseguir a pontuação que queríamos. E é final da primeira parte. Isto não está a correr muito bem. Ainda não conseguimos nenhuma oportunidade flagrante do jogo. De golo. Os gajos já estão com as substituições. Entrou o Ashley Westwood. Sai o Gastinho Amarelo. Estão a jogar pelo seguro. O gajos já apanhou a bola do peito. Onde é que isto é possível? Golo. GOL! GOL! Aí está! Aí está! Fiz a assistência para o gajo que me fez a assistência a mim e conseguimos então marcar o golo no início da segunda parte. Isto pode mudar já o rumo do jogo. Aí está a fazer golos. É disso que a gente precisa. É disso que a Alex Hunter precisa para se mostrar serviço. Vamos tentar então aguentar aqui a pressão que eles agora veem mais ferozes. Só querem bolinha. Eles trocam muito a bola. Chegou quase que ia apanhando. E aí pá! Como é que os gajos apanham a bola no meio daqueles buraquitos além? É que nem passa a agulha lá e os gajos apanham sempre a bola. Passa! 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 É caralho, Hunter! Não percas a bola aí! É isso! Ganhou na entrada! Limpinho! Lançamento lateral para o Aston Villa! Temos substituições aqui na nossa equipa. Atenção! Para primeiro para o head. Anston Villa para o adaptador. Para o objetivo de substituir. E então foi uma hora de bom futebol aqui. Ainda temos 30 minutos a passar. Se certeza que vamos gostar disso também. Não consegui apanhar a bola, vamos tentar aqui avançar, no lugar já perdi a bola, temos que ir apoiar aqui na lateral e conseguimos, corta bola, muito bom corte agora do Hunter, aliás, meu. Temos aqui mais uma substituição do Newcastle, sai o Danny Williams, nosso avançado, o nosso colega de equipa mais prestigiado. Acho que nos tem apoiado sempre desde que a gente chegou ao Manchester e agora o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos aqui por este lado e ficamos cheia em bola, pois é assim, não compliques, é a mensagem que aparece. Ih, mais um corte do Hunter, pelo menos redimia-se deste falhanço, desta falta de táctica. Mais uma substituição e o nosso treinador está a bater bastante, além das substituições, já esgotou, três. Pelo visto, não é agora que a gente sai neste jogo. A gente está a aguentar este golinho até ao final do jogo, ainda queria marcar outro, ver se era possível. Um desafio aqui. Aqui mais um passo. Agora conseguem ficar com a bola. Epa! Tira na bola! Tira na bola! Que está muito perto. Tira na bola! Vem! 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 Depois de um passo destes... Foi-lhe aqui o tempo de... Conseguir acompanhar a jogada... Atenção ao contra-ataque do Austin Villa. Tem jogadores muito rápidos pelas laterais. O gajo... Será que centra? Está rodeado! Vai lá tendo a bola, caraças! Não é assim que se tira a bola, meu! Ui, entrou! Não está por cima da baliza! Ei, que erro de... de óptica, meu! Tirar a bola daí, meu! É um jogo fantástico isto! E vai ir direto para a bola. Bem leído pelo defender. É um jogo fantástico! A equipe do St. James, por favor, dê-lo! A torta das ruas! Vamos lá! Vamos lá! O gajo não tem muita velocidade! Nossa, o Hunter não tem muita velocidade! No entanto! E o Hector está colocado para indicar 3 minutos adiões. E a intersecção é um ponto vital! Um grande lugar para ganhar o burro! Epá! Como é que o gajo foi fazer este passo e estava forjado? Epá! E ainda tinha... Cerebro de amendoim! Lembra isto. Fui fazer um passo! E está, ganhamos! Ganhamos o jogo, é o que me interessa, com o golo de Alex Hunter. Portanto, pontuação 7.5, não foi grande coisa que é que nós temos aqui do feedback do treinador. Que técnica extraordinária marcada a primeira assim. Ah, pois é. Boa determinação, recuperar o controle do meio campo. Também fizemos alguns cortes e algumas recuperações de bola. E temos aqui, os seus mates de longe foram fracos. Melhor à precisão ou põe a bola num colega melhor posicionado em vez de... Perdão, de rematares à sorte. Já, tivemos ali um remate logo no início do encontro que foi mesmo um pastel para a frente. Evita perder a posse de bola, não os deixe controlar o jogo. Eles não controlaram muito o jogo, eles tinham é contra-ataque muito rápido. Temos aqui pontuações, 6.9. E pronto, pessoal. Terminamos então este jogo. A Austin Villa ganhamos um 0. Qual é que foi aqui o resultado assim maior? Foi o Wandersfield Town com Norwich City, ok. Não houve assim grandes resultados. Não houve assim... Reading 0... E não sei como é que está a situação de... Da tabela classificativa. Mas acho que fizemos um bom jogo, não é? E está. Corre bem, Alex. Foi o teu golo que decidiu no final. Corre bem, Karen. A equipa merecia aquele golo. É bom poder recompensar a confiança do Mister. Estava confiante quando a bola nos chegou. Vamos incendiarem. Eu me senti muito confiante quando a bola veio para mim. E só sabia que ia ir na frente da neta, quando a bola me deixou. É bom saber que eu sou o diferençador de essa equipe. E eu espero que mais. Alex, a equipe vem com a ganha. Algum comentário sobre os três pontos de noite? A equipe jogou bem como uma unidade. O Boss sempre nos lembrava de como cada ponto é vital. E é bom ter tido todos os três. O teu atalho hoje foi fantástico, Alex. Especialmente para um forward. Algum pensamento sobre isso? Eu só gosto de ficar em casa. É parte do jogo, qualquer posição que você joga. E é algo que eu estou bom. E isso vai fazer, acho que. Obrigado, Alex. Qualquer vez. Qualquer vez. Um preview depois do jogo. Em que a Karen entrevista mais uma vez o Alex Hunter. E parece que correu bem. Temos aqui alguns... Algumas evoluções, né? Algumas coisas. E não temos aqui pontos de experiência para gastar. Vamos então avançar. Avançar para quê? Para terminar este episódio de FIFA 16. De modo caminhada com Alex Hunter. Portanto, estivemos a jogar com o Austin Villa. Depois de dois jogos de treino. Em que treinámos o desarme e o remate. E pessoal, até correu mais ou menos. Marcámos o golo da vitória. É isso que interessa. Fomos entrevistados pela Karen. E não podíamos estar mais contentes com a nossa contribuição para o Newcastle United. Temos aqui o Aaron Eighton. Newcastle 1. Alex Hunter é jogador. Adoro miúdo. Um aranjo bola. Tem um avatar da Dory. Hey! Não pares de marcar golo, ok? Obrigado em tentamento. Um fã agradado. Muito fixe. Temos aqui o... Pronto, isto já é ultrapassado. E... Malta. Pararamos já aqui este episódio. Correu bem demais para poder estragar. E deixamos isso para outro capítulo, ok? Portanto. Este foi mais um episódio de FIFA. FIFA 17. Modo história. Modo campanha. Com Alex Hunter. Estivemos a jogar então com o Austin Villa. Depois de duas sessões de treino. E marcámos o golo da vitória. Ao que interessa, não é? Já sabem. Este é um vídeo para a bench. Este é um vídeo para o NetWeb System. Não deixem de subscrever os canais. Não deixem de partilhar. Não deixem de fazer o like. Para ajudar na distribuição do vídeo. E deixem aí nos comentários. Se querem que eu controle toda a equipa. Ou se querem que eu continue a controlar apenas o Hunter. Ok? NetWeb is off! Let's go! 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 Yeah! Yeah! Woo! We are going to rock you. Rock you! Rock you. Rock you! Rock you! Rock you! Transcrição e Legendas Pedro Negri